Neste exercício de reprogramação das crenças mentais, nós te convidamos a repetir as 22 afirmações mais poderosas que existem para mudar todos os parâmetros da sua vida, seja saúde, riqueza, amor e felicidade. Estas 22 afirmações buscam criar uma nova verdade sobre a sua vida para que de tanto você repetir, algo dentro de você comece a acreditar que é verdade, e pela lei da atração, você passe a atrair situações e circunstâncias que vão fazer com que o que é apenas um pensamento hoje se torne uma realidade absoluta em breve. Se você deseja fazer este exercício, dando um basta em suas velhas crenças e abrindo espaço para uma nova experiência de vida com mais abundância, feche os olhos agora e repita junto com a gente estas 22 afirmações. Eu estou em sintonia com a abundância do universo. Uma luz de elevada vibração sempre me guia e me protege. Eu permito que essa energia universal conduza aos meus passos. A cada momento, eu recebo informações intuitivas que sempre me levam à felicidade. Eu sinto gratidão por todas as bênçãos que entram em minha vida. Eu sinto gratidão pelo meu potencial infinito de ser feliz. Eu sou um poderoso ímã para dinheiro e riqueza. Eu atraio as pessoas perfeitas no momento perfeito. Eu sou uma pessoa valiosa, que merece amor, saúde e prosperidade. Eu posso alcançar o mais alto grau de manifestação. Eu acredito em mim. Eu me amo e me aceito. Eu mereço felicidade e sucesso. A minha mente está calma e possui clareza. Meu corpo está saudável e possui muita vitalidade. Minhas habilidades de superar desafios são ilimitadas. Eu sou uma pessoa cheia de energia, que irradia alegria e bem-estar. Quanto mais eu aproveito a vida, mais dinheiro eu recebo. Minhas ações positivas são multiplicadas a meu favor. Eu tenho o poder universal de atrair o que eu quero para a minha vida. Eu sou capaz de dar amor e eu mereço recebê-lo em dobro. Eu estou no caminho certo para cumprir todos os meus objetivos. O universo conspira em meu favor. Agora, respire profundamente, deixando que o poder das palavras aprofundem em sua mente. Espere profundamente, se preparando para repetir as 22 afirmações, a fim de acelerar as mudanças das suas crenças. Eu estou em sintonia com a abundância do universo. Uma luz de elevada vibração sempre me guia e me protege. Eu permito que essa energia universal conduza aos meus passos. A cada momento, eu recebo informações intuitivas que sempre me levam à felicidade. Eu sinto gratidão por todas as bênçãos que entram em minha vida. Eu sinto gratidão pelo meu potencial infinito de ser feliz. Eu sou um poderoso ímã para dinheiro e riqueza. Eu atraio as pessoas perfeitas no momento perfeito. Eu sou uma pessoa valiosa, que merece amor, saúde e prosperidade. Eu posso alcançar o mais alto grau de manifestação. Eu acredito em mim. Eu me amo e me aceito. Eu mereço felicidade e sucesso. Minha mente está calma e possui clareza. Meu corpo está saudável e possui muita vitalidade. Minhas habilidades de superar desafios são ilimitadas. Eu sou uma pessoa cheia de energia, que irradia alegria e bem-estar. Quanto mais eu aproveito a vida, mais dinheiro eu recebo. Minhas ações positivas são multiplicadas a meu favor. Eu tenho o poder universal de atrair o que eu quero para a minha vida. Eu sou capaz de dar amor e eu mereço recebê-lo em dobro. Eu estou no caminho certo para cumprir todos os meus objetivos. O universo conspira em meu favor. Pronto. O exercício chegou ao fim. Agora você pode abrir os seus olhos e perceber como se sente diferente de alguma forma. Nós sugerimos que você repita este exercício todos os dias, de preferência por um ciclo de 21 dias. Se você quer ter acesso a mais de 150 técnicas, ainda mais aprofundadas que esta, para você reprogramar a sua mente, a fim de atrair mais dinheiro, amor, saúde e emprego, nós te convidamos a clicar no primeiro link da descrição e saber mais sobre o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Se você gostou deste exercício, clique no like, deixe um gostei neste momento. Essa é a sua forma de expressar gratidão pelo nosso trabalho. Se você gosta de vídeos com este tipo de conteúdo, então se inscreva para que você seja avisado sempre que a gente postar uma nova técnica por aqui. Com a Lei da Atração, você já sabe. Você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Com a Lei da Atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.